Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou a Cris e esse é o Fox Tarot e eu vou te conduzir agora a uma mensagenzinha especial para o mês de setembro, para você de escorpião, você que tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter, Ascendente ou conhece alguém de escorpião ou caiu aqui de paraquedas, não tem problema, aqui vai ter uma mensagenzinha para você, lembrando que essa mensagem aqui, ela é atemporal, então não importa quanto você abrir essa mensagem, se ela estiver falando, ressoando com você, pega para ti, se não tiver, você libera para o universo, tá? Não tem problema nenhum. E também, o Tarot aqui, ele não é uma sentença, tá? São tendências energéticas que vão aparecer aqui para sua reflexão ou alertas para o mês agora de setembro. Eu quero, sim, agradecer de coração, muito de coração, vocês não sabem o quanto que eu tô feliz, pessoas lindas, ver cada curtida, cada comentário, cada inscrição aqui no canal, nossa, gratidão mesmo de coração, sabe? Obrigada mesmo pelo carinho. E também, lembrando que as leituras aqui são diárias, pessoas, então, é interessante, se você puder deixar o sininho no canal, né? Na inscrição ali do ladinho, e aqui vai ter a inscrição também, é só clicar aqui no logo, se você ainda não é inscrito, e aí você já faz a sua inscrição aqui no canal, e eu agradeço assim, de coração mesmo. Obrigada pelo carinho, muito legal. E agora, sem mais delongas, vamos fazer a nossa oração de conexão, né? Para a gente abrir a nossa mente, acalmar a nossa mente, para ter mais tranquilidade para o entendimento das mensagens. Então, vamos lá. Eu convido você agora a fechar os olhos. Eu convido você a fazer três inspirações e expirações profundas, para abaixar a frequência do seu cérebro, essa preocupação, sabe? Vamos respirar, relaxar. Amado Deus, eu me conecto agora com toda a egrégora de luz, toda a turminha da luz que anda aqui comigo. Eu peço licença agora a toda a egrégora de luz, dos meus amigos e amigas que estão assistindo nós agora, que eu consiga ser instrumento de luz, instrumento de amor, e que eu consiga tocar o coraçãozinho de cada um, cada uma que está nos assistindo agora. A mensagem precisa ser passada, chegue a quem precisa, dê esse conforto. Que assim é, assim seja, gratidão. Uau! E vamos lá! Vamos lá, então, agora, a leitura do mês de setembro, para os meus amigos de escorpião. Vamos lá! Aproveita, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal. Me diz aí, de onde você está falando? Vamos lá, então, agora, para o mês de setembro, os nossos amiguinhos de escorpião. Vamos lá, Tarô? Lembrando que, quem quiser e desejar, no coração, deixar as iniciais do nome aqui nos comentários, a gente faz reiki, a gente manda reiki uma vez por semana, para quem deixar as iniciais do nome. Não precisa deixar seu nome inteiro, tá? Só deixa os iniciais do seu nome, que a energia vai chegar até você. E acompanha pela comunidade, que lá eu vou postar o dia que eu estiver fazendo reiki, se você puder se conectar, potencializa, tá bom? Então, vamos lá! Tarô! Vamos lá, Tarô! Cartinha para o mês de setembro, para os nossos amigos de escorpião. Cartinha para o mês, caiu muito, eu não vou aceitar, mas já vi ali que tá pendurado. Vamos ver, se ele quiser cair, ele cai de novo. Vamos lá, Tarô! Cartinhas para o mês de setembro. Tá, não tá? Quer cair de bastante? Então, vou aceitar. Ok, 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 tá. Entendi. Você tá sentindo, escorpião, que você passou por alguns problemas agora, ou você tem passado por alguns problemas, algum período, assim, de escassez, né? É como se... Nossa, que lindo! Três arcanos em sequência. Você passou por um momento de dificuldade, escassez, né? Você sentiu, assim, você tava se sentindo, assim, no frio, como se você tivesse se sentindo... Até desamparado, sabe? Como se fosse uma escassez. E aqui me vem o... Aí valeu os cinco de ouros, mas eu tô pra te dizer que você também tava sentindo uma... Por que essa escassez? Hum, mas esse ciclo acabou, tá? Esse momento, essa situação acabou. Olha aqui a carta da morte. É como se esse momento de dificuldade que você teve... Ficou no passado. É como se acabou, né? Um ovo de espadas. Como é que tá teu momento agora, escorpião? Olha só. Você, a tua energia principal aqui, ela caiu o cinco de pentáculos. O cinco de ouros, né? Ele traz as... Todos os cinco há uma dificuldade, uma limitação, né? Que você passa. O cinco de ouros, ele tá falando aqui que você pode ter tido uma perca material recentemente, Ou que você tivesse tido um sentimento de escassez. Me vem muito aqui sentimento de escassez. Como se você tivesse perdido algo, ou alguma coisa, ou alguém. Eu não sei se você perdeu o emprego que você tinha muito... Que era muito importante pra você. Ou que você tá nesse sentimento de não conseguir alcançar, de sentir sem recursos pra atingir isso que você quer. Esse lugar que você quer chegar. Esse emprego. Ou talvez esse relacionamento. Ou talvez você tá se sentindo sozinho, no frio. Ou na solidão. Tá? Isso vem trazendo isso daqui, que é um ciclo, mas... Eu falo ciclo, mas seria uma situação. Algo. Que você passou, que deixou esse sentimento. Talvez você tá reverberando nesse sentimento agora, tá? Talvez você ainda tá reverberando nessa energia. Então, libera, tá? Libera. Vamos olhar pro lado positivo. Vamos ver os aconselhamentos aqui da sequência que tá vindo. Aqui me diz assim, que no seu campo material, profissional, é como se você tá passando por dificuldades. Como se você estivesse passando por, sabe? Aquela coisa, tipo assim, não aguento mais, sabe? Já tá ficando, chegando no final. Você já tá esgotado. Você já não consegue mais. Você tá, tipo assim, colocando a mão na consciência e falando assim... Meu Deus. Né? Misericórdia. Como é que eu vou atuar nisso, sabe? Como é que eu vou sair disso, sabe? Mas calma. Calma que isso daqui tá no final, tá? Esse teu... Essa tua luta, a sua escassez, sabe? Você tá se sentindo aqui jogada ao frio, ao vento, tá no final. Esses teus dias aqui de, sabe, insônia, você perde o sono de noite pensando nisso, sabe? Você não consegue ter aquele sono tranquilo. É como se você deitasse de noite e assim, começar assim... Tchum, 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 vindo coisas assim na sua cabeça que te preocupa. Você perde o sono, tá? Mas calma, calma que esse período tá acabando, porque o nove é bem no finalzinho. Você tá lá assim, ó, quase, quase, quase no finalzinho de acabar esse ciclo, tá? Tá no nove. O dez acaba. Então, assim, tá fechando. Já tava indo aqui, por quê? Porque você é um rei de ouro, de paus. O rei de paus, ele é um rei muito espiritualizado, tá? Ele é um rei criativo. Ele é um rei forte. Ele é um rei que traz o poder, além do poder da administração, além do poder de analisar, do poder de ser um rei. Ele é um rei criativo, ele é um rei espiritualizado, ele é um rei de fogo, ele é um rei energético, ele é o rei da transformação. Você é esse rei, tá? Talvez hoje você não tenha, não tá se vendo nesse arquétipo. E por favor, pegue o arquétipo, tá? Se você é um rei, se imagine como a rainha, mas não é a de paus, porque é a arquétipa que é do rei de paus, que é esse arquétipo do poder, sabe? Então, é como se você fosse isso. Você precisa se olhar mais. Você precisa ter um tempo pra você mesmo, sabe? Você precisa tirar um tempo pra refletir dessa situação, sabe? Pra refletir mais. Você precisa achar um tempo pra você parar, equilibrar as suas sombras e a sua luz, tá? Talvez potencializar mais o outro polo do problema, sabe? Por exemplo, ah, eu tô com medo. Então, não foca no medo, sabe? Foca na coragem. Porque quanto mais você impulsionar a coragem, você vai diminuir o poder, o nível do medo na sua vida. Então, é como se você tirasse isso pra dentro de você, esse momento de introspecção, pra você achar esse rei que tá aí, tá? Tá aí dentro de você. Respira fundo agora, sinta assim, ó, no meio do seu peito, sabe? Sinta queimar, tem uma centelha divina aí queimando no meio do seu peito. Bem no meio do seu peito, seu coração. Sua conexão com o alto tá ali. Então, é um momento de introspecção e você olhar pra dentro de si. Você é esse rei. Todo criativo, empoderado, dinâmico, sabe? Talvez um trabalho... Você tá passando por um momento difícil da tua matéria, tá? Talvez tá difícil, sim. Talvez você não tá se vendo aonde você quer chegar. Mas talvez você vai ter que pegar o quê? Sabe? Tirar um tempo, se reservar. Às vezes, se exclua um pouquinho do seu dia. Sabe? Faça uma meditação. Faça uma análise da onde você quer chegar. Sabe? Qual que é o seu planejamento, sabe? Alinha as velas do seu barco. Sabe? Não deixa o vento levar por conta. Porque aqui, Deus tá te oferecendo uma copa cheinha de boas coisas, boas notícias, boas vibrações, boas energias, bons sentimentos. Deus tá te oferecendo e tá aqui pertinho de você. Mas você fica o quê? Você fica apegado àquelas copas que estão lá, distante. E as vezes nem são suas, sabe? As vezes nem são suas. É como se Deus estivesse trazendo essas copas pra você e você tivesse que lidar, sabe? Como se fosse uma estabilidade emocional que você busca lá longe, mas tá aqui pertinho de você. Por quê? Porque essa estabilidade, ela tá dentro de você. Você vai ter que ser... Essa introspecção, ela é necessária. Autoreflexão, autoconhecimento, autoanálise. Porque essa vai ser com muito amor, Deus tá te dando. Com muito amor, sabe? E tá vindo aqui uma notícia muito boa, um movimento muito bom pra setembro, uma tomada de ação, de algo que tá trazendo, que vai trazer pra você um novo... Um recomeço, algo bom da... Assim, vem no campo material, sim, tá? Então, o que acontece? Porque o cavaleiro de ouros, ele é o cavaleiro que ele traz a boa notícia, ele traz a tomada de ação do material. Então, vem coisa boa, sim, vem novas... Eu vejo, assim, como se fossem novos projetos, novas coisas. Não sei se, de repente, você tá esperando por alguma ação na justiça, alguma coisa. Não caiu a carta da justiça aqui, mas é como se você tivesse vindo... Tá vindo algo na tua vida, material, do dinheiro, money, din, din... Que vai te trazer. Pode ser uma ideia? Pode. Ou pode ser uma tomada de ação, um movimento que depende de você fazer, que você vai fazer, e você não tá se achando, sim, um rei, digamos, pra você fazer, mas você já é um cavaleiro, você já tá aqui, você tem que tomar... Se você acha que você não consegue tomar uma atitude como um rei, né? Com a maturidade de um rei, mas tome essa atitude com a maturidade do cavaleiro que você tem. Vá com o que você tem, entendeu? Porque talvez você não vai chegar lá tão rápido, porque o cavaleiro de ouros, ele é um cavaleiro que ele não traz movimentos rápidos, assim. Não. Mas ele traz um movimento certeiro. Por quê? Porque ele vai pensando, ele vai analisando, ele pensa na matéria, ele não vai assim, sabe? Mas, então, ele conclui o serviço. Ele chega lá, ele chega ao final. Então, essa tomada de ação que você vai tomar, vai quebrar, vai romper, vai morrer, assim. Desculpa a carta da morte, não tem nada a ver com morte, tá? Mas é como se ela terminasse essa escassez. Ela rompe com essa escassez. É esse movimento que você vai trazer, esse movimento que você vai fazer, essa tomada da atitude que você vai fazer, essa mensagem, pode ser uma mensagem, uma comunicação que chega até você, vai romper com esse período de escassez na sua vida. Esse período do frio, do inverno, né? Porque vai trazer e a morte vem com o movimento. Tá vendo aqui? Essa carta achou tão bonita, porque, assim, parece que o rei morreu. Mas, tem um príncipe aqui, um menininho, olha só a alegria dele. Com a alegria da flor, da felicidade, no ressurgimento de um novo sol, um novo ciclo. E aí, e esse ciclo vai vir o quê? com elegância, sabe? Porque você tá sendo cuidado, você tá sendo bem cuidado, bem orientado, você tá sendo... Ai, como é que eu posso dizer? Como é que tá vindo aqui? Deixa eu traduzir essa energia como se tivesse alguém muito querido que olha por você, tá? Se você acredita em outras vidas, acredita em espiritualidade, mais espiritualística, é um mentor, é um guia, é uma senhora, alguém que cuida muito de você, tá? Então, assim, adapte pra sua crença, tá bom? Mas você tá sendo bem cuidado, é como se tivesse um anjo da guarda te cuidando, te guiando pro caminho certo. E esse novo ciclo vai vir bem iluminado. Então, faça o movimento, a tomada de ação, é como se dependesse de você pra isso acontecer, pra esse ciclo, pra essa escassez terminar, tá? Dependendo desse movimento. Aqui, eu vejo também que vem a cura, vem, tá? A temperança, ela vem aqui, ela vem trazer a cura, o equilíbrio. É como se tivesse, ó, como eu falei do anjo cuidando de você, tem um anjo cuidando de você, tá? Tem um anjo cuidando de você, olha que lindo. Alegria, olha o sol nascendo de novo, sabe? O equilíbrio, é como se você tivesse que ter equilíbrio das suas emoções, tá? A chave da virada que você tanto procura é o equilíbrio das suas emoções, eu acho que por isso que caiu aqui a sacerdotisa, por esse momento de introspecção, é como se você tivesse que olhar pra dentro de si, entrar, sabe, no teu eu interior, sabe? Aquela, tivesse um assós com você mesmo, e conversasse com você mesmo, e achasse, qual é o ponto? Qual é o ponto que eu preciso equilibrar na minha vida, sabe? Pra tomar essa cura, porque é a partir disso que vai ter um movimento na sua vida, porque, porque, assim como o eremita, ele passa tempo, né, lá, isolado, na sua caverninha, por quê? Porque ele precisa de sabedoria, é como se essa sabedoria que ele passa a partir da reflexão dele, tá? Ele começa a iluminar, mas ele não ilumina só a ele, ele ilumina ao redor, ele ilumina os que andam com ele, ele ilumina o caminho, olha que lindo, é como se essa luz estivesse iluminando, tá? É como se essa luz estivesse iluminando o seu caminho, Deus tá aqui, no teu caminho, ele tá aqui, segura a lanterna, olha aqui, anda por aqui, porque ele te ama muito, sabe? Ele te ama muito, ele te cuida, ele traz aquele equilíbrio das emoções, sabe? É como se, ai que linda, essa carta com a temperança aqui, é como se a cura vem, sabe? Eu digo cura, mas é como se fosse a resolução dos problemas, e veio aqui a chave da carta do baralho cigano, então é como se a solução viesse, sabe? E depende desse momento, por quê? Porque você vai ter que refletir as suas atitudes, tá? Você vai ter que refletir, de repente, como você tá tratando a você mesmo, e como você tá tratando as pessoas que estão ao seu redor, entende? É como se esse momento te trouxesse, assim, será que você tá tendo alguns vícios, algumas atitudes, alguns comportamentos persuasivos, manipuladores, que talvez estão te limitando ou te levando essa escassez, para o outro lado, a carta do diabo no tarô, ele traz também aquela coisa da compulsividade, da impulsividade, de fazer acontecer o negócio, sabe? De não medir esforços, de ir à luta, ir lá e fazer acontecer, sabe? Então, dosar com o equilíbrio aqui, com a temperança, eu entendo, sinto aqui de passar essa mensagem para você o seguinte, meu amigo, você tem que dosar suas atitudes, tá? Dosar as atitudes tanto quanto às vezes você acha que, por exemplo, você tá trabalhando demais, de repente, de repente, esse tá se esgotando no teu trabalho, e aí você tá trazendo serviço do trabalho, problemas do trabalho pra casa. De repente, você deita na cama e fica pensando coisas que você tinha que resolver, mas você já bateu o teu cartão ponto, você tá em casa, sabe? Ou, de repente, alguma coisa, por exemplo, se você já é aposentado, ou se você tem... É como se tivesse uma preocupação exagerada por algo que, de repente, não é pra você, sabe? Ou, de repente, que você não consegue terminar, você não consegue ajudar, é como se não dependesse de você. Então, dosar esse equilíbrio, dosar, assim, até que ponto você vai se preocupar com o outro e deixar de se preocupar contigo, você tá me entendendo? É como se, às vezes, você ficasse pensando muito no outro, pensando muito... Eu não sei quem está ao seu redor. É uma preocupação excessiva que te tira o sono de noite, sabe? E, às vezes, uma coisa que não depende de você, tá? Então, de repente, dosar isso também. Dosar também as pessoas que, às vezes, estão ao seu redor, assim, dosar o que você fala, dosar o que você conta, dosar, sabe? Equilibrar. Até que ponto é interessante você compartilhar isso pra essa pessoa? Até que ponto é interessante você fazer isso com essa pessoa? Até que ponto? não tô falando pra você cortar nada com ninguém pra você... Não. Até porque não vem nenhuma carta de corte aqui nessa posição. Mas é como se você tivesse que iluminar a sabedoria, assim, como se tivesse que ter a sabedoria para ver quem está ao seu lado pra você equilibrar o que você fala, o que você conta, o que... como você conta, o que você se preocupa, vale a pena, sabe? Sabe essa reflexão? Vale a pena você se desgastar? Vale a pena você... Por causa dessa situação? Por causa dessa pessoa? Por causa desse trabalho? Sabe? Não tô falando pra você largar o trabalho. Não, não, não. Mas, assim, enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver nessa situação, enquanto você estiver com essa pessoa, esteja com essa pessoa. Sabe? Dê apoio, dê suporte, dê carinho. O que você precisar? Passou o momento ali, tá agora pronto. Sabe? Você escutou, escutou, aconselhou, abraçou, confortou, daí deu. Você entendeu? Aí deu. Aí você pega e é tal, tudo bem e tal. Mas, assim, o que é da situação, o que é da pessoa, o que é do relacionamento, o que é deles, o que é teu, é teu, autoconhecimento, equilíbrio, sabe? Equilíbrio pra dosar as energias, equilíbrio pra dosar a situação, pra acabar com essa preocupação excessiva que você tem. porque aqui, como o, no, no, fechando o teu jogo aqui com o sete de ouros, o sete de ouros, ele traz aquela energia, assim, de avaliação financeira, sabe? É como se você estivesse pensando assim, olha, aqui eu já plantei, eu já produzi, já me deu tanto, aí aqui eu vou pegar dessas moedinhas que eu tenho aqui, eu vou investir elas nessa daqui, nesse novo plantio. Então, é como se você chegasse agora, estivesse analisando essa situação toda que você tem vivido, que você tem passado, analise, sabe? Será que vale a pena você ficar com essa preocupação, ficar com esse excesso, será que vale a pena? Será que você tá no caminho certo? Será que o que você tá fazendo vai te levar onde você quer levar? Será que as atitudes que você tá tomando te ajudam a chegar onde você quer chegar? Olha a carinha do cara analisando aqui, olha só, olha a face dele assim, com a mãozinha na cintura, sabe? Mas veja que tem aqui um coelhinho entrando aqui, então assim, há uma abundância, há uma fertilidade, há algo bom vindo aqui pra você, nesse novo plantio. Então assim, avalie, pega do que você passou, do que você sofreu, pega dessa situação, o conhecimento necessário, a experiência necessária pra te embasar a estrutura pra você começar o novo, pra você começar o novo aqui com o quê? Com mais, como a rainha, agora aqui falando da rainha de pausa, então ela, o que que é a rainha? A rainha, ela é empoderada, ela é brilhante, ela é linda, ela é esbelta, assim, no sentido de, ela traz o brilho, ela traz a sedução, ela traz a iluminação, ela é poderosa, ela é criativa, ela é vida. Então assim, é como se esse renovo que você precisa vai vir a partir disso, sabe? E aí, quando você tomar essa avaliação e tomar esse movimento, fazer esse movimento aqui, olha que a moedinha que tá lá, tá aqui. Então quando você fizer esse movimento, aí, essa tomada de atitude, o movimento vem. Aí as coisas vão fluir assim, rapidinho, tá bom? Porque você é essa rainha. E olha aqui o imperador. Pra quem tá, tá, agora na parte de relacionamentos, quem tá procurando por relacionamento, vai ter esse, se você tá acessuando com você essa leitura, na, mais na parte de relacionamentos, eu vejo aqui que você vai ter que se livrar de coisas tóxicas, tá? Como se você tivesse passado por, se você tivesse, ainda resíduos de pessoas tóxicas na sua vida, tá? Como se você precisasse desse tempo que você viveu com essa situação pra se libertar, é como se você precisasse, você fez essa introspecção, você analisou o que é bom e o que não é pra você, o que ficou de entendimento, o que não, né, o que não te serve mais, você já liberou, aí o que acontece, já iluminou, já se libertou de pessoas tóxicas, aí vai vir o movimento. Pessoas, situações tóxicas, e eu digo assim, que às vezes a gente fala, ah, meu relacionamento tóxico, tal, mas é como se, muitos relacionamentos tóxicos, gente, mas tem um bom senso pra entender, interpretar isso, tá? Tem alguns relacionamentos tóxicos que você também acaba ficando tóxico porque é uma, uma rua de duas, de mão dupla, entendeu? Então, às vezes, olhar pra você também, trazer essa reflexão, mas o negócio assim, é iluminar, porque o movimento vem, tá? Vem e tá vindo aí um imperador, uma imperatriz na sua vida, tá? Tá vindo aqui, ó, com um recomeço cheio de amor. E esse recomeço também, ele vai te trazer recursos, novos recursos, tá? Mais estabilidade, estrutura, vai ser um reinício com bastante matéria, assim, como se fosse uma estabilidade também, financeira, na carreira e tal, porque depende de você, da tua persistência, sabe? Hoje você não tá vendo isso, hoje você tá lá, mas a partir do momento que você meter a mão na massa e fazer o negócio acontecer, vai se abrir os caminhos, vai se abrir os caminhos na sua vida. Muito bonito os seus caminhos que vão se abrir, sabe? Vai depender da sua persistência persistência e dá pra continuar, porque o começo tá aqui, tá pra vir. E vai vir um imperador e uma imperatriz, vai ser uma pessoa empoderada, uma pessoa sábia. O imperador ele traz a religia dos quatro reis, então, assim, ele é calculista, ele é inteligente, ele é afetuoso, tá? Porque o movimento vem, sabe? Nossa, que lindo a sua leitura, escorpião. Vê com uns puxãozinhos de orelha aqui, mas você vai chegar onde você quer chegar, isso vai acontecer, só que depende de você, depende do seu movimento, do seu equilíbrio e das suas coisas, das suas alinhar, sabe, as emoções. Ai, que lindo, gente, que lindo, escorpião. Agora, vamos aqui pro final, já se encaminhando pro final da leitura. Vamos aqui com a leitura, com o tarô xamânico, orientação espiritual, o tarô, aqui pros meus amigos de escorpião, que estão nos assistindo nesse exato momento, que precisam aqui de uma mensagenzinha, que estão aqui, por favor. Vamos lá? Aqui, cinco de copas, de novo. Ai, cinco de copas, não é assim. Ah, não, foi cinco de pentados, vamos lá. tarô, mais duas cartinhas, por favor. Obrigada. Olha. Então, o que que ele traz aqui? Veio de novo o Eremita, aqui. Então, olha, é como se hoje você estivesse se sentindo aqui, trancado num cristal que você mesmo construiu, sabe? E você acha que você tá sendo como se você tivesse trancado nesse sentimento, nessa situação, nessa dificuldade, sabe? Mas você não tá não, tá? Porque você veja, você pensa, mas ninguém tá me olhando, todo mundo tá passando, ninguém tá vendo eu aqui, olha eu aqui. Aí você parece que você grita e ninguém te escuta, mas não é que ninguém te escuta, sabe? Você sente assim como se fosse uma tristeza, algo assim, mas não é. Deus está cuidando você, tá? Tem uma espiritualidade te cuidando, te olhando. Você não tá sozinho, você não tá sozinho. Deixa aí essa tristeza, tá? Deixa aí essa tristeza, porque é a partir dessa elevação aqui vem de novo o eremita e nessa vez é como se você tivesse de deixar fluir, deixar subir as energias, deixar fluir o que te prende, o que tá assim apertando o seu coraçãozinho agora, deixa fluir, deixa aí, deixa aí, liberte-se, liberte-se, deixa aí, sabe? Porque essa elevação, sabe? Deus tá acolhendo, é como se tivesse essa purificação vindo a partir desse mês setembro pra você, sabe? É como se agora você, através dessa autoanálise, dessa reflexão, dessa introspecção, você vai se libertar, é como se você deixasse fluir as coisas e as coisas tivessem sido elevadas e fluindo e fluindo e você vai ficando livre, sabe? Porque hoje você não tá vendo, porque é como se você tivesse no oculto ainda, sabe? Como se você tivesse escondido, como se você não estivesse vendo o real reflexo da luminosidade que tem Deus ou a crença que você imagina na sua vida, universo, cosmos, o que for, o seu poder superior que você acredita, ele tá, ou o teu eu superior, né? A grandeza que ele é na sua vida e ele tá te iluminando, olha, a luminosidade dele chega até refletir em você, que aí você vai se elevando, você vai se libertando, você vai, como se fosse uma dança do movimento da vida que vai fluindo, é como se tivesse, vai começar a fluir na sua vida, é assim, é como se você se iluminasse, sabe? Como se permitisse e deixar vir acontecer, porque vai acontecer, tá no oculto, você não tá conseguindo ver agora, mas siga a tua intuição, siga aquela tua centelha divina que tá brilhando no teu peito, assim, eu sinto aqui, olha, como se pegasse fogo no meu peito, como se essa centelha divina é que vai te iluminar, é o amor, é a energia do amor, o amor, não o amor eros, assim, eu não tô falando nesse sentido, pode ser, pode ser, mas o amor, assim, nessa, é, mas o amor, aquele amor fraternal, sabe? Aquele amor ágape, aquele amor de você olhar, acolher e deixar, respeitar o espaço da pessoa, deixar ir também, então é como se esse amor que viesse na sua vida, como se você tivesse, seguisse a sua instituição, aplicando sempre toda tomada de decisão com muito amor, ele vai, é como se, aí clareasse, aí você visse o real reflexo de Deus na sua vida, tá? Então, siga seu coração, siga a tua intuição, siga aquela mensagenzinha que vem na sua mente, que você vê que é do coração, que é uma coisa boa, que é uma coisa da tua essência, do teu eu, tá bom? Ai, que lindo, que lindo, 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 e agora a mensagenzinha final pra você, aqui com o oráculo da lua celta, do sagrado da Irlanda, eu aproveito e peço pra você, se você gostou da leitura, deixe seu like, inscreva no canal, ativa o sininho, que é muito importante pra nós, isso, a gente agradece com todo o coração, porque você não sabe o tamanho da felicidade que eu fico, cada like que eu vejo, que eu recebo nos vídeos, cada palavra de carinho, ai, muito bom, vamos lá, vamos lá, cartinha aqui pro meu amigo de escorpião, opa, desculpa, duas, pra fechar aqui, então, com chave de ouro, a sua leitura, olha só, poder, equietude, é como se, a, o silenciar, a introspecção, é como se ela trouxesse a harmonia entre o teu sol e a tua lua, ou seja, a tua luz e o teu lado mais oculto, essa quietude que você tiver, que você fizer, vai te trazer o poder que você quer, do equilíbrio, com equilíbrio, você vai, harmonizar, né, essas, pra, esse período que ficou pra trás, passar e começar um novo aqui com muita sabedoria, seguindo a tua intuição, não esquece de seguir a tua intuição, e quando vier aqueles pensamentos durante a noite, então assim, você deixa aí aqueles pensamentos e acolha-se, acolha-se a você mesmo, tá, ame-se a você mesmo, ame você mesmo, sabe, traga aquele carinho, aquele conforto pra você, tá, equilibre as suas energias com muito poder, é essa a chave do teu poder, a chave do teu poder, através de uma quietude, de uma introspecção, de uma alta análise, então, essas as palavrinhas para setembro pra você, quietude e poder, ai que lindo, escorpião, muito, muito lindo, espero que tenha gostado, eu agradeço de todo o coração por vocês ficarem aqui até o final do seu vídeo, que você ficou aqui, aproveita, pra agradecer, eu só tenho a agradecer pra vocês, pelo carinho, pela compreensão, sabe, por tudo que vocês têm aqui colaborado e contribuído aqui com esse canal, pra esse canal conseguir levar as mensagenzinhas, as pessoas que precisam, confortando o coraçãozinho das pessoas, gratidão, gente, sem palavras, gratidão, gratidão, eu sou a Cris, esse é o Foxtarô, até o próximo vídeo, muito obrigada, até mais, Amém.